A Catarina tem 6 anos e no ano passado descobriu que tem diabetes. Foi difícil para os pais essa descoberta. Foi complicado também conseguir 100 fitinhas como estas de maneira complementar. Ela precisa de 200 unidades do tipo para medir a glicemia todo mês. Quando a gente descobriu, a gente foi no CEMAD, a princípio a gente só conseguia pegar a 100 do município. Aí para a gente conseguir as outras do estado, teve que preencher um termo, teve que ter um pedido da médica para a gente poder pegar as fitas a mais. Depois de uns 3 meses que a gente entregou esse protocolo que eles começaram a disponibilizar, disponibilizaram para uns 4 meses e desde novembro do ano passado eles já não mandam mais. Lá se vão 4 meses em que Gabriela está sem receber a metade das fitas a que teve direito. Mais tempo que esperou para consegui-las. E olha que demorou, demorou 3 meses. A gente tem um acesso muito limitado dentro do diabetes. E quando eu fiz a minha primeira consulta com a endocrinologista do centro de atenção daqui de Uberlândia, ela me explicou como ocorreria esse processo. E o prazo que o estado dá para a gente, para ele disponibilizar essas tiras, seria de 30 a 90 dias. Aí a gente pega os papéis, leva no centro regional de saúde, pega uma fila enorme do centro regional de saúde, porque é grande a fila. E aí a gente espera o aval do governo para liberar as tiras, liberar a insulina. As fitas são entregues no centro municipal de atenção ao diabético, o CEMAR. E as histórias de todos os diabéticos em Uberlândia têm sido iguais. Eles precisam medir a glicemia até 8 vezes por dia. E hoje tem que gastar cerca de 200 reais para manter essa rotina absolutamente necessária para a saúde. Seja de uma criança, seja de uma adulta. Eu compro elas pelo particular, quando eu consigo comprar, porque eu preciso de 200 tiras. O município oferece 100 tiras. Eu faço em média de 6 a 8 vezes. Um ali, um teste rápido, digamos assim. Eu tenho que fazer em café da manhã, pós-café da manhã, antes do almoço, depois do almoço. E aí a gente não consegue, né? E não se pode dizer que faltaram reclamações formais. O Leonardo fez duas delas. E não teve resposta alguma à altura. É, eu fiz uma primeira, porque eles me responderam a mesma coisa que falam lá, que não tem previsão. Sendo que nem é lá o culpado, né? Quem querendo ou não, o culpado é o Estado. A segunda, eles me responderam falando que não tem, assim... Eles são responsáveis só por disponibilizar, não são eles que compram, que aí eles não têm um retorno de que dia vai ser comprado, porque não são com eles. Em nota, o Estado informou que intermediou um contrato entre os municípios e o fornecedor das tiras de medida de glicemia. Dessa maneira, por meio desse contrato, o município pode fazer a compra de acordo com a necessidade do atendimento feito, por exemplo, aqui no Centro Municipal de Atendimento ao Diabético. A nota ainda diz que, em deliberação de 2019, a aquisição dos medicamentos básicos e insumos como tiras de glicemia é de responsabilidade dos municípios. Mas o Estado atua em regime de cooperação técnica, ao possibilitar que os municípios façam aquisições como participantes da ata de registro de preços estadual. Ou seja, caso tenha interesse, o município pode fazer compras, tendo como base os preços que os fornecedores registram no sistema estadual, como parâmetro para a compra desses produtos. Isso pode agilizar os procedimentos de aquisição e gerar economia. Contudo, o município pode, por conta de sua autonomia, optar fazer um procedimento próprio. A decisão cabe aos gestores locais. O problema é que quem precisa da fita tem pressa e, muitas vezes, não tem dinheiro. A informação que eles têm, realmente, é de que não tem uma previsão e a gente fica nessa, sem resposta, né? Para uma doença que, assim, uma hipoglicemia é cerca de uma ou duas horas para ser letal. Uma hiperglicemia é uma cetoacidose. Além de a gente ter a preocupação e tudo mais, a gente tem que correr atrás, tem que, às vezes, tirar de alguma outra coisa que a gente ia fazer para poder comprar as fitinhas. Então, a gente tem que correr atrás, tem que correr atrás, tem que correr atrás, tem que correr atrás.